MÚSICA 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 Ih rapaz Dá uma olhada Moleque esse transa móvel Que eu retransei ele ficou foda Eu fiz um vídeo retransando ele Depois eu vou postar lá no canal Retransando o transa móvel Caralho Luayox Tu é um lixo de gente Caralho Estou ligado que bugou o checkpoint Já era desesperado Eu já me fodi mesmo Já nem vou na expectativa Pegar o checkpoint Alô son Cheguei Arromado Olha ele ai Ai caralho Ah não Cara Eagle aqui pra mais um vídeo galera Caralho Quem é esse viadão ai Crosse que fala Crosse que fala Caralho Caralho Que isso Tô embrazado Caralho Apareceu um cara na minha frente do nada aqui Viado Ai caralho Nossa empurrei lá embaixo trouxa Ai, cara, eu quase me fudi, mas eu consegui controlar Ah, tem um arrombado de Ader Eu tô com o carro muito pior, cara, pode acreditar Possível Por que que tá com isso, cara? Caralho, moleque, na moral, eu capotei muito aqui Cai em cima do cara Foi em mim Foi em túnel, seu arregaçado Esse aqui morreu Eita, morri junto Eita, rodei Ai Rodei o amigo aqui, mané, sem querer Caralho Nossa Vaurid Adeus Tá fugindo no Vaurid aí, cara? Caralho, tá difícil Ai, caralho, bati no cara no ar Ia ser épico se voltasse Puta que pariu Ousado e épico dos dois Insano Insano não? É insano também, eu acho Ah, meu carro tá pegando fogo Já era Tá pegando fogo, onde é? Tá pegando fogo Calma, não, 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 cara Fui roubado Nossa, tem um filha da puta de Ader Ele tá de brincadeira, né, cara? Caralho, nas antigas eu só jogava de Ader, mano Caralho Olha o Noid Bunny aqui, o Noid Bunny O bagulho é doido Ai, caralho Nossa, quase que eu me fudi, mané Ainda bem que rolou um controle de bandido aqui no... Ai, caralho Ah, caralho, nesse jogo querendo fuder meu cu, cara E aí, vó, tudo bem com você É nui, nui Tudo bem, cara, é domingo 10z É nóis Não, caralho Eita Atrapalhei o amigo Eu não vou chegar nem... Caralho, cara Caralho, essa porra tinha esse carro específico? Que merda é essa mesmo que eu não consigo estabilizar Eita Bispiruleta Isso existe é uma habilidade Só não pode ser um carro ridículo Ai, tô pegando o vácuo do Igor Agora não tô mais não, tô na frente Ah, estou aí, ok É o Bispiruleta Ah, não Filho da puta Muito maneira, que isso Ajuda o maluco, ele tá doente Sai de casa comigo pra caralho Eita, comeu meu cu Eita Você vai dar o que, rapaz? Ah, voei Eu acabei Ninguém perguntou Caralho, é um amigo fodido ali Só acabou ou três, cara? Acabei nada Filho da puta Ayrton Senna Ayrton Senna é um caralho Você é um viadão Olha isso, caralho Moleque Eu renasci, andei 30 centavos Magabundo comer o meu rabo Caralho, tá de graça Caralho, ele vai ligar A tataruga do Mario Puta que pariu, que merda Qual vai? Você ficou parecendo o Batman da parada gay Olha Batman da parada gay Eu nem sei em qual volta que eu tô, mané É a última já Aperta os dois espaços Não, não desgruda daí não, Carritos Não, mas foi EGG, EGG Adeus, otário EGG 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 EGG